Bom dia. Bom dia, Massimilhara. Que feio, Massimilhara. Por quê? O que tem de feio? Você ainda para o passeio? A ver as baleias. Ainda pega de surpresa. Surpresa mesmo. O que significa que hoje é puro? Eles podem estar abaixo do água 25 minutos, 20 minutos, e depois saem e fazem uma respiração, que dizemos o spray. É o mais característico, porque no mar todo se parece uma ballena. Eu não sei onde nem quando, porque não tenho contrato com as ballenas, mas pode ter grupos passivos, que é uma mãe com a cria, muito interessante, ou grupos activos, machos tratando cada uma hembra. Se recomenda avistamento paralelo, não vai mais rápido que uma ballena, não se realiza o passo. Por isso, um se antecipa a o que vai ser o animal, mas o animal é tão inteligente que se antecipa a um. Então, cruza os dedos e dizem em inglês, trust me. All the surprise. Nunca se han chocado com uma ballena. Chocar? Não. Não, mano. Tem músculos, pode entrar porque levanta a mão, por favor. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem músculos. Testa, vai gravata. Aственos! Testa! Testa aqui! Testa, eram tamanhas nvolas. Testa ameaça. Uau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL